1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com a mesma convidada de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aí, entendeu? E a gente tá perto da casa das duas pessoas que a gente vai fazer uma surpresa hoje. Uma dessas duas... Mostra ali a casa. Uma dessas duas pessoas. Tá ali já? A mão dele ali, é? Não. É. É não. É não, menino. É, eu vi uma mão. É não, é não. Vocês vão me preparar aqui porque a gente vai começar o vídeo com a reação da mãe dele. Eu vou dizer que eu vim falar com ele coisas aleatórias. Os dois iPhones tá aqui. Tem um dos dois que nunca teve. Ó, que comprei essa bolsa agora, gente, pra colocar isso aqui. Um dos dois teve um dos dois que nunca teve celular. E nenhum dos dois teve iPhone. Só um que tinha celular e dividia com o irmão. E tá aqui, tudo aqui, ó. Com capinha com tudo. Eles não fez. Então, vamos lá. A casa dele, ó. Ela vai seguir agravando como se fosse um vídeo do canal normal. Pega essa porta. Cé? Cé tá aqui? Não, ele tá aqui não, né? E ele é o irmão dele? Não. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Ainda vê que ela tá só aqui. Abre, abre, abre. Ainda vê que ela tá só. Galerinha do canal... Não conseguimos pegar ele em casa. Não conseguimos pegar ele em casa. Acho que ele tava indo na vaíta. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Deixa eu dizer a vocês. Eu assisto vídeo tudo. Ele não sabe o que vai acontecer. Tá dando. Tá dando. Tá dando. Sabe o que é? Sabe. e eu comprei eu comprei dois iphone 11 para eles gente aqui é a mãe deles e aqui é a avó né assim eles estão suspeitando porque o que eu disse que ia dar ai meu deus foi bem eles chegaram eu disse que eles eu disse direto eu disse que é um e meia duas da manhã televisão é todos os dias eu disse isso no estudo ele é seu nome que eu tolho eu tenho que mostrar a vocês que eu revelei sem querer um pouco do livro dos estórios eita não para não eu tenho que dizer o que eu tenho Cadê? Deixa eu ver aqui pra vocês É muito bem merecido Meu amor de Deus Eu não vou abrir mão dela, mas já já vou falar no canal Vou fazer um vídeo especial pra vocês Mostrando ela e mostrando a nova E é isso, gente Eu parei aqui, né De me emocionar, de chorar Porque antes de realizar o meu sonho Que eu já tinha esse sonho Guardado Hoje eu vou realizar o sonho de Uma, duas, três Quatro pessoas, tá E ele já foi pro posto de mototaxi Achando que é o sonho dele hoje Mãe, eu vou dizer aí Eu vou lá no mototaxi dizer a ele Pedir o pix, né Pelo menos eu fico lá Ele pega o mototaxi pra ir lá pra casa Que é um pouquinho longe E daí ele já fez um vale de 100 reais Quase 100, tá em 95 Eu vou fazer o pix desse 100 hoje Só que aí, como é que tu racha esse menino agora? Meu Deus Ih, eu sou eu, vocês são Dá o cabelinho Tá bem, dá o meu amor de paz É ali É ali, vai apertura Eu vou com Camila, segura aqui a bolsa Tu fica aqui quando o nosso chegar, tu fica aí Desde os oito anos de idade Que ele é louco pelo nosso nome Aí eu tenho uma menininha de Vai fazer dois anos no próximo mês Aí ele disse Aí eu ia tirar o salário maternidade, né Eu dei entrada Só veio negar Eu disse, mãe Quando tu tirar o dinheiro da menina Tu compra um iPhone pra mim Eu digo, deixa eu ver Se sai Só falava nesse iPhone Só falava, ele deu ver negado Ele chega, ficou pritinho Aí, enfim, assiste todos os stories seus Assim que chega lá na casa de ícone É logo assistindo Vai direto com o vídeo Gente, ele assiste os stories O canal, tudo pela televisão, né Pelo Google Pelo Google Pelo Google Pelo Instagram A gente assiste pelos olhos, entendeu Pois é, e aí Minha gente, fui buscar esses meninos lá em casa Que a gente ia fazer Cadê você, Té? Vem cá Ó, gente Fui buscar lá em casa Que já tava lá em casa Porque ele assistiu meus stories Dizendo que eu ia realizar o sonho De mais quatro pessoas E ele sempre queria o quê? O Instagram, não era? O Instagram O Instagram O Instagram Aí, quando eu cheguei aqui Eles estavam lá em casa Porque eu fui postar a história Eu não entendi Ela tava me contando aqui Olha, cara O que estragou a surpresa Hoje eu vim pedir A mãe de vocês Pra vocês, né Ter o Instagram Que tem que ter a autorização da mãe Pra vocês bombar Deixa Deixa Pelo menos deixar A mãe ia fazer agora Mas não é mais surpresa O Instagram estragou Olha pra eles, né Gente Estragou Arracha pra cima, o quê? Tuxa 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 Tuxa